Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e o Beerus é mais um vídeo e estamos de volta com o jogo em Heroic Sea e a gente continua jogando. E eu estou aqui hoje com o meu xamã com mais especificamente na especialização de restauração dele, que é o Healer. E mano, como que xamã tem muita skill, velho? Olha isso, velho. Mano, eu vou precisar criar mais, tipo, aumentar a minha barrinha, porque eu uso aqui, do 1 ao 7, eu uso o KOE, uso o Shift 1 ao 5, o Ctrl 1 ao 5 e mano, mesmo assim, sei lá, eu acho que vai faltar espaço pra skill, mano. Tem muita, muita, muita skill, velho. Nunca vi isso, velho. Mas enfim, vamos aqui. E eu estou upando com o Healer. É óbvio que eu fico, direto eu fico trocando, mas eu estou upando com o Healer, porque direto eu estou fazendo masmorra, né? Porque Healer, Healer acha bem rápido. Então, direto eu estou aí fazendo masmorra. Que, mano, inclusive fazer masmorra de Healer é, posso dizer que é uma aventura, viu? Porque, mano do céu, tem uns tanques que caem. É incrível, porque cada um... É bom você, porque eu já joguei meio que em todas as posições agora. Healer é a única posição que eu já joguei. Eu já joguei de tanque, não muito, mas joguei. É que o ruim do tanque é que você meio que tem que saber tudo, né? Tem que saber o caminho da dungeon, né? Então, tanque eu ainda não tenho tanta confiança assim. DPS é um super de boa, mas, mano, Healer, eu peguei um, mano, eu peguei um tanque que simplesmente... Não, é cada uma aventura. Ah, primeiro de tudo, antes de contar minhas histórias aqui, se você puder deixar o like no vídeo, faça isso agora, ajuda demais. Se inscreve aí no canal, tem vídeo novo todos os dias, meios de e-mail. E vamos embora. Ah, aliás, estou fazendo live na Twitch, então segue aí twitch.tv barra força. A gente desce os links aí na descrição. E continuamos. Então, eu fiz algumas mãos de Healer hoje. Uma delas... Uma delas, o tanque estava bom, porém, por algum motivo que eu desconheço, um dos caras que estavam dando dano, um dos DPS, ele ficava puxando os outros bichos. Ele queria matar todos os bichos da dungeon. Eu acho que não é uma boa ideia ficar muito perto ali, hein? Sai voando, velho. Que the fuck? Então, mano, o DPS ficava puxando bichos. E pior, ele não puxava bicho pro tanque. Ele simplesmente começava a atacar os bichos e ia correndo em direção ao tanque. E nesse caminho em direção ao tanque, ele, tipo, tacava os bichos em cima do grupo, né, velho? Mano, o que que... Nossa, DPS... O que que aquele cara tinha pra ter na cabeça? Eu ia falar, DPS é uma raça triste, mas eu também sou DPS na maioria dos meus personagens. Não tem como eu zoar nada, eu já joguei com todos agora. Joguei, nossa, eu já joguei nas três roles. Mas, mano do céu, velho. Aí, beleza. Aí o tanque quitou. Aí eu acabei quitando também, velho. O que mais? Outro, tem um tanque que era... O tanque puxava Deus e o mundo. Sempre tem esses, né? O tanque puxava Deus e o mundo. Eu fiquei me matando pra poder deixar o tanque vivo. Cada um tem uma... Cada grupo que tem uma... Tem sempre um que é meio que especial, assim, né? Tinha um outro que... Um dos... Um dos DPS dele ficava meio que... Sei lá, eu não sei, eu entendi muito bem, mas ele ficava meio que saindo do grupo. Ele queria meio que solar alguns bichos isolados. Eu tinha que... Então, por exemplo, eu tinha que parar de curar o tanque... Quando o tanque estivesse safe pra curar ele pra ele não morrer, velho. Então, é sempre... É uma aventura, né? Jogar... Jogar de healer na masmurra é uma aventura, viu? O que mais? Tinha um outro tanque que acho que... Eu não sei se... Eu acho que provavelmente devia ser o primeiro personagem dele, eu não sei. Ou ele não... Eu não sei qual motivo, mas ele... Nunca tinha feito a dungeon... Ih, ele era muito papel, velho. Ele era muito papel, mano. Eu tinha que torrar minhas skills todas pra deixar ele vir. Mas pelo menos funcionou, viu? Ele não morreu nenhuma vez. Embora o tanque fosse bem... Bem... Eu tinha quase a mesma vida que ele. Pra vocês terem uma ideia, acho que eu tinha... Eu não lembro, mas eu tinha, sei lá... Praticamente a mesma vida que o tanque tinha. Então, acho que os itens dele estavam bem ruins. Aí, eu vou sair voando. Explode. Aí, boa. Então... Mas eu gostei, velho. Eu gostei bastante de jogar de healer. Tipo, é uma... Você tem bastante responsabilidade, né? Porque você é o healer. Mas nem tanto quanto o tanque, eu diria. Eu não sei, né? Talvez tanto quanto o tanque. Mas a diferença é que você fica no fundo, lá, né? Controlando o grupo inteiro. O ruim do tanque, pra mim, é que... Primeiro que se você morrer, todo mundo morre, né? Se o healer morrer... Ainda há chances, né? Do tanque conseguir sozinho. Mas é difícil. Mas o ruim do tanque é que você tem que saber o caminho da dungeon, velho. Saber os... Sei lá. Fiquei dentro de todos, você... Cadê? Tem uma quest pra pegar aqui, não tem? Ah, é lá em cima, né? Aí eu lembrei. É uma quest lá em cima. Esqueci ela. Dentre todos, você é o que tem que saber a mecânica dos bichos, da dungeon, dos bosses. Então... Eu não sei lá. Eu não gosto muito de liderando o grupo, assim, sabe? Não é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu tô gostando bastante de jogar de healer, mano. Mano. Healer é muito roubado. Eu tô upando de healer, mano. Porque, tipo, eu consigo dar um dano... Consigo dar um dano de boa, velho, nos bichos. E eu tô trocando de especialização direto, que eu quero... Aprender a jogar com todas. Tá, falta só destruir os ovos agora, né? Ah, aliás, esse é o... Pela primeira vez no WoW, né? Esse foi o meu primeiro mês, porque... Mês passado, eu voltei a jogar o WoW. E eu paguei a mensalidade com dinheiro mesmo, né? E agora... Pela primeira vez, eu paguei a mensalidade com gold do WoW mesmo. Foi 112k em gold. Que foi brevemente, foi mal. Pequeno corte aqui, porque... Mano, eu tava... Incrível, né? Eu tava fazendo live, eu acabei deixando a... Depois eu fui ver quem tava fazendo live, eu acabei deixando a Twitch aberta e, tipo, do nada uma live começou a rodar sozinha. Porque, às vezes, quando o cara tava pausado, mas quando o cara termina de fazer live, às vezes ele manda as pessoas pra outra live e começou essa outra live a tocar sozinho. Mas, enfim... O que ele tá falando aí, então? Tô aprendendo agora, paguei a mensalidade pela primeira vez com gold e... Deu 112k de gold. E eu tô aprendendo a... Focando mais seriamente em farmar gold, agora que eu preciso de farmar gold todo mês. Eu fiz o seguinte, eu tô... Basicamente a maneira... Óbvio que eu vou procurar todas as maneiras, provavelmente as maneiras são mais fáceis. Mas essa, inicialmente, é a mais simples, né? Porque eu já sei. Que é você fazer... Cara, falta um ouro. Que é eu fazer as raids antigas. Eu ir fazendo as raids antigas. E eu consigo ouro, assim, não. Semanalmente, toda semana eu faço as raids... Maldito bichinho. Eu faço as raids antigas e aí eu consigo um ouro bom. Eu pesquisei bastante, até criei minha própria tabela. E deu o seguinte, eu vi as raids que mais... Deixa eu entregar as lá de lentes primeiro. As raids que mais... Dão ouro. E as que valem a pena farmar. Eu já criei numa tabelinha. E eu vou começar a fazer toda semana com... Eu tenho três personagens do nível máximo. Então eu tenho o meu... Meu cavaleiro da morte, que é o que eu fiz. Mano, eu fiz todas as raids, praticamente. As únicas raids que eu não fiz... Foram... Algumas que são... Que meio que não dá pra fazer. Ou que... Por exemplo, tem umas raids que tem... Que ficam no mapa de PVP. Pra você poder entrar lá... A sua facção tem que estar controlando o mapa. Ou umas coisas assim. Não mancha. Então... Algumas raids... Que eu realmente não consegui... Entrar nela. Ou por motivo... Não, acho que puramente o motivo era esse mesmo. Só questões de PVP, sei lá. E aí... Caraca... Mano... Achar os NPCs nesse lugar aqui é um desafio, viu? Até eu acostumar. Ah, eles são os que ficam lá fora. Lembrei. Então eu fiz todas. Essa semana eu fiz todas. As únicas que eu não fiz foi a do clássico. Que provavelmente eu vou fazer... Eu não sei. Eu tô... Se eu fizer, vai ser pra tentar dropar algum montaria. Alguma coisa assim. Uma... Pet. Eu não sei se... Tô até dando uma olhada aqui, ó. Nem sei se elas dropam alguma coisa. Ah, essa daqui dropa... É um mascote, né? Dropa alguns mascotes, ó. Não. Tem algum mascote aqui? Acho que não. E eu não fiz as do clássico. E não fiz... As de Burning Crusade. Porque, mano... Eu entrei em Karazhan e foi... Acho que nem vale a pena. Talvez só como eu falei. Montarias ou pets. Mas, mano, é muito confusa, velho. Eu não entendi nada. É muito confusa. Pelo menos essa Karazhan... Não sei se elas seguem o mesmo esquema. Mas acho que nem vale a pena. Pelo menos até nos... Nos vi... Pesquisando. Não vi ninguém citando essas raids. Então acho que nem vale a pena. As de Legion eu gostaria de conseguir solar. Mas, infelizmente, ainda não dá, né, mano? E como as de Legion só dá aparência... Não dá meio que... Não dá meio que olho. Então acho que não vale a pena também. Mas, enfim... Eu queria... Tipo... Eu quero muito pra meu... Vou ter que escolher um. Qual que vale mais esse? Eu quero muito pra meu xamã... Pro nível máximo logo. Porque... Eu quero inclu... Mano, é um personagem que eu gostei demais de jogar. Eu quero incluir ele na minha lista de personagens. Porque o Hunter que eu tenho... Sei lá... Eu não curti muito ele. Eu quero deixar ele lá. Ah... Toda vale quase o mesmo. Eu quero deixar o Hunter lá. Mas pra... Poder fazer as... Poder fazer as coisas semanais com ele também. Tipo, as coisas semanais que vale a pena. Com ele também, mas... Não é um personagem... Hunter, confesso, caçador, né? Em português... Não é um personagem que eu curto muito jogar, não. Sinceramente. Eu não curti muito ele. Então ele tá lá meio que só, né? Pra ter mais... Pra ter mais um personagem de 720. Tanto que eu nem... Ele nem tá 100% ainda, né? Ele tá no nível máximo, mas tá meio fraquinho ainda. Cadê... Onde que fica o NPC, mano? Ele fica ali em cima? Então... Meu objetivo principal é... Primeiro de tudo... Ah, ele aqui, ó. Farmar o ouro. Focar em farmar o ouro, né? Que eu preciso. E segundo é o pau-xamã. Porque eu gostei demais. Além do mais que ele tem aquela... Ele tem... Eu tô com a raça nova, né? Então ele tem isso daqui, ó. Ele tem a passiva racial. Que eu consigo mais... Mais ouro, né? Que é a cidade de ouro. Aumenta em 2% o ganho de ouro em criaturas. Então, né? 2% pra vida toda do personagem. Qualquer bônus é bônus, né? Então eu quero logo ter meu chama forte. Poder jogar com ele nos lugares. Poder farmar com ele também. E... Enfim. Acho que por enquanto é isso. Espero que você tenha curtido. Não esqueça de deixar seu like. Eu tô tudo demais. Se inscreve no canal. Tô me dando tudo dia meio de e meio. Tô lembrando que eu voltei a fazer lives. Então, o link da Twitch tá aí na descrição do vídeo. E... Eu acho que é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Ah, é. Se vocês quiserem me adicionar no WoW. É... Força hashtag 1166. Me adicione aí porque... Algum dia no futuro, se tiver pessoas suficientes, né? Eu quero... E quando eu... Não... É porque o único motivo de eu ter entrado numa guilda... Foi pra pegar os itens de herança. Que inclusive meu chamã tá usando. Então, esse é o motivo de eu... Entrar numa guilda atualmente. Só pelos itens de herança mesmo. Eu queria criar minha própria guilda no futuro. Então, eu preciso que as pessoas me adicionem aí. E as pessoas que jogam. Então... Não sei se o livro vai me adicionar. Eu aceito todo mundo. E é isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.